Pensa num arraiar bom demais da conta, com gente pra lá de animada que não perdeu o ritmo da festa, aproveitando cada momento de todas as atrações que se apresentaram no palco principal. Haja fôlego pra aguentar até o final. Descansar um pouquinho pra pegar um pique. É verdade, senão não aguenta ficar até mais tarde, né? Tem muitas atrações ainda. Ainda tem, eu vou ficar até o final. É um arraiar diferente? Diferente, tá maravilhoso. E no meio de tanta diversão, não faltaram aqui as comidas típicas das festas juninas, tradicionais. E o pessoal tá provando aqui a pamonha, realmente a pamonha mesmo. Que delícia de pamonha, parabéns aqui pela barraca linda, maravilhosa, linda pamonha. E no meio dessa diversão toda, dá tempo ainda de comer? Com certeza, a gente arruma um tempinho. O arraiar do Jax reuniu muita gente famosa. Até a avó Maria, que nas redes sociais apronta todas ao lado da dona Jax, desfilou pelo tapete vermelho desta grande festa. Porque aqui é pra mostrar que é terceira idade também, tem que vir nesse trem, né? Aí as novinhas, vai ficar com inveja, porque a volta vai aqui, vai dançar no 12. Sempre onde tem uns artistas sertanejas, tem que ter um direito sertanejo, né? Agora você vê esse cercado de segurança pra cá. Vem nada, é tudo amigo meu, fazendo graça, mexendo com os outros, puxando, arrancando o negócio da roupa dos outros. Pelos corredores dos bastidores, a nossa equipe foi encontrando outras celebridades. O cantor Luan Pereira, estourado em todas as plataformas digitais, também fez questão de prestigiar o amigo Jax Vanier. Essa união, assim, é o que tá movendo tanto o segmento da galera do chapéu, quanto o segmento, tipo assim, a movimentação da internet. Isso que tá acontecendo, essa união tá incrível, cara. E olha só quem estava de bobeira, curtindo a festa. Fernando da dupla com o Sorocaba, parou um pouquinho pra conversar com a gente. A gente mora em São Paulo, e sempre que tem a oportunidade de estar em Goiânia, a gente fica feliz da vida. Vim aqui comer uma pamonha, já dei uma volta pela cidade, já saí atrás de pamonha, é bom demais dar conta. Olha, por todos os cantos a gente vai encontrando mais personalidades que fazem parte dessa festa do Jax, como os agrobóis. Ô, meu irmão, satisfação demais estar aqui, dando uma palavrinha pra você. Eu sou de Goiânia também, sempre assisti o C ali no Balanço Geral. Estamos satisfeitos demais de estar aqui em Goiânia, aqui no Arraiá do Jax. E ainda mais nessa festa, que é beneficente também, vai ajudar muitas pessoas. Ah, com certeza, fazer o bem é bom demais, e ainda tá fazendo o que a gente gosta. E com os amigos ainda é maravilhoso, isso aqui é um encontro que tem que ter todo ano, e nós não falha não, viu, Jacó? Todo ano os agrobóis aqui. Com tantas atrações, uma atrás da outra, o público não ficou parado um minuto. Olha só como Zé Ricardo e Tiago deixaram o palco, suando até a alma. A energia é muito bacana, o Jax está de parabéns, todo mundo, toda a organização. A gente teve no Arraiá dele no ano passado, foi maravilhoso. Esse ano não foi diferente também, obrigado pelo convite, Jax, toda a organização. A energia do povo de Goiânia é diferente, a gente roda o Brasil inteiro, mas cantar na nossa casa, isso não tem preço. Alegria total, uma honra pra esses gordinhos fazerem parte desse evento aqui do Arraiá do Jax, pelo segundo ano já. A galera animada demais, um evento de primeira, de qualidade. Goiânia está de parabéns, como sempre, né? Obrigado, Goiânia. Nossa, eu acho ela top, nossa, eu acho ela bom demais, tá doida, mas gostosa, terminada na frente e atrás. A festa vai ficar completa, a presença dela aqui, ó, Ana Castela, que veio a brilhantar a noite mais do que especial do Jax. Ah, vai ser lindo hoje. É a segunda festa do Jax que eu venho e a segunda que eu canto também, então... E hoje é uma festa maior, né? Cada ano que passa, ele vai aumentando mais e é muito bom estar participando disso. Pela primeira vez, o humorista Jax Vanier fez o evento que leva o nome dele aberto ao público. Um sucesso que promete se repetir no ano que vem. Ano passado nós fizemos lá na roça só para os nossos convidados e esse ano está todo mundo aqui. Então, estou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus. É a gratidão por tudo que você conquistou até hoje e a gente sabe que parte da verba vai para instituições filantrópicas. É a sua contribuição também? É, esse arraia aqui é para nós reunir a diversidade. Tem gente de vários lugares do Brasil, pessoas de vários tipos, todo mundo aqui unido para se conhecer, para ter um momento de alegria. E a gente aproveita também para arrecadar alimentos, para doar para instituições que precisam, né? Então, quer dizer, aqui tem comida boa, tem música, tem diversão e tem também solidariedade. Eu tenho uma ilusão e temция de alegría. Me odeio ser.